O Saulita quer essa conta mácula Eita porra agora Mata a vez que você vai aí É, mata aí Vamos lá Vamos lá Vai fazer uma vez Não dá uma pena Preparado, vamo lá Vamos lá Porra, me dá uma curiosidade a palavra Peraí Me deixa a tomada Relaxa Me deixa a tomada só Vamos lá Mais uma Porra Gostar